Mãsidão é fruto do espírito, mansidão é uma virtude que parece estar desaparecendo do mapa em nossa geração. As pessoas andam estressadas, muitas delas destemperadas emocionalmente, com os nervos à flor da pele. A agressão dentro de casa, a brigas no trânsito, a intolerância nos relacionamentos. As pessoas estão, de fato, se transformando em feras selvagens na nossa sociedade. É importante entender que mansidão não é produto de uma personalidade amena.